10h28min, de volta com o Manhã Bandeirantes e nós vamos direto acionar a nossa reportagem no Rio Grande do Sul. Repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Luísa Schirmer, que está no centro de desabrigados na capital dos gaúchos. Luísa, agora o número atualizado, 90 mortes e o que assusta bastante é o aumento no número de desaparecidos. De 103 ontem para 130 hoje. Qual que é a situação aí? Bom dia. Bom dia, Sabina, Lupata, todo mundo que nos acompanha. Isso mesmo, neste momento estou na Cerdipa, na Zona Norte da capital, que é um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre. Neste momento serve de abrigo para cerca de 450 pessoas, inclusive cachorros, pets também, gatos que estão aqui ficando. todo mundo que conseguiu fugir aí das enchentes que assolaram principalmente aqui nos bairros do Maitá, que também na Zona Norte, que segue embaixo d'água, mas também de outras regiões de Porto Alegre que estão chegando por aqui. Por conta da Sojita ter a capacidade máxima de poder abrigar 450, 480 pessoas, já não estão ficando mais ninguém aqui. Agora estão encaminhando para os outros 60 abrigos, que a Prefeitura também está disponibilizando. Neste momento nós temos mais de 9 mil pessoas desabrigadas de Porto Alegre, estão sendo direcionadas para esses abrigos. Então, no total do Rio Grande do Sul, são mais de 200 mil pessoas fora de casa, 48 mil desabrigadas, vezes 48 mil, eles têm 9 mil de Porto Alegre. Mas, lembrando, esse número ainda não dá uma real dimensão da tragédia como um todo. Toda hora a gente está tendo atualizações da Defesa Civil, em alguns locais ainda não foi possível chegar, e também tem muitas pessoas que estão entre o trajeto do abrigo e também do resgate. Então, essas pessoas ainda não foram contabilizadas nos abrigos. É uma tendência que aumente, assim, infelizmente, com vocês assaltaram o número de desaparecidos, que agora subiu, então, para 134. Os 497 municípios que compõem o Rio Grande do Sul, 388 foram afetados, então, mais de 70% do nosso estado já devastado pelos temporais. Aqui na região metropolitana, segundo o último levantamento da CE Equatorial, que é a concessionária que atende aqui em Porto Alegre e também outras terras próximas, nós temos mais de 200 mil pessoas sem luz ainda, e ao todo, de toda a área atendida, são mais de 400 mil pessoas também que seguem sem luz. Aqui em Porto Alegre, neste momento, estamos com o racionamento de água, depois que uma casa de bomba, uma das principais aqui na região central, ela foi desligada pela CE Equatorial em função de riscos de choque elétrico. Então, os bairros Menino Deus e Cidade Baixa, que são dois dos maiores bairros aqui de Porto Alegre, muito populosos. Cidade Baixa, inclusive, é um retiro boêmio, principalmente da população mais jovem. Então, a gente está com essa situação aqui bem complicada. A evacuação ocorreu ontem, então, a gente ainda está sofrendo as consequências do pessoal saindo de casa, também muita gente com mala. E aqui na Sojipa, o cenário das pessoas passeando com os cachorros, ao todo, tem 70 animais que estão aqui, então, abrigados, são 70 animais aí, alguns que estão sendo, estão junto dos tutores, que conseguiram trazer os animais para o saído de casa, outros que foram resgatados a eles, não tem tutor. Então, a gente está aguardando ainda ver se estão encontrados, além, inclusive, de filhotes. A gente conversou com os veterinários, que estão aqui também prestando atendimento, que estão precisando muito de medicações injetáveis para os animais, e também seringas e agulhas para poder administrar esses medicamentos. Luísa, obrigado pelas informações. Um abraço para você, bom trabalho dentro do possível por aí. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.